Já estamos na casa, Speedway é o palco do momento, Bagged Friends, estamos aqui já para prestigiar esse evento maravilhoso. Hoje é sábado, o evento acontece amanhã, mas já tem muito carro top aqui, vou mostrar um pouco para vocês do que rola no sábado, né? Olha aí, ó rapaziada da gringa, representando, camiseta bonita, hein? Show de bola, top, vamos mostrar lá, olha o polão, e aí papai, tudo na paz? Bom evento, hein? Coisa linda, agora vamos ver onde a gente vai parar a BM, vamos ver com o pessoal aqui, e vamos que vamos, vamos de marcha, mano, que lugar bonito, hein? Olha só, e aí, olha os meninos aí, como é que vai? Manda um salve para o canal, e aí? Obrigado, velho, tranquilo? Beleza pura? Tudo jóia? Cadê a nave? Para onde? Está lá em cima no 2, lá. Ah, tá, o 2 é em cima? Como é que é? Ó, que da hora, e qual que é o mais top? É o 2, o 1? O 1 é mais gringo? Na verdade, tudo é da hora, né? É massa esse rolê demais, né? Show de bola. Então, vamos ver onde a gente para, né? Olha aí, tem disposição para isso aí? Vai, então, mano. Que doideira, ó, o motorzão é em cima do capu, fô. Você tá doido. Geralmente o capu é por cima do motor, né? Aí ele inverteu ali, ó. Que loucura, velho. Ficou massa. Vamos lá, vamos lá em cima, lá. E aí, papai? Ele mesmo que realmente apareceu no sul, né, papai? Ah, Deus abençoe, filho. É longe, hein? É longe. Eu não sei se nós moramos longe de vocês ou vocês que moram longe de nós. Eu não sei se... Eu acho que Patos é longe de tudo, mano. É longe. Pra nós é o que fala, gente. Ou tudo é longe de Patos. Não tem jeito, não, mano. A gente faz lá também uns dois anos atrás do Nicolas lá. É chão, filho. Deu 1.400 km, mano. É um tapa, né? Vai dar a hora. É um tapinha. Rodovia tudo boa, né? Víde de duas horinhas, cara. Ah, eu tô acordado desde ontem. Ontem, né? A gente se programou e saiu. Então, tipo, saímos 2 horas da tarde e tô aqui até agora. Pau, é isso aí. O negócio é marcha. Vamos gerar conteúdo. Amanhã vai dar lotado. Valeu, Deus abençoe. Valeu, rapaziada. Vamos lá, vamos procurar um lugarzinho. Pra gente deixar a BM aqui no rolê, ó. Tem que dar um grau também. O pessoal põe a mão. E vamos que vamos. Uruguai, Argentina. Argentina, é isso mesmo. Satisfação. Tá linda a MEC, hein? Tamo junto, ó. Valeu, valeu. Valeu, homem. Vamos lá, o rolêzão tá pesado, filho. Sabadão já tá rolando, hein? Só nos conteúdos. Valeu, satisfação, filho. Vamos lá, vamos achar uma vaguinha. Ó, os meninos da HK aí, tá aí. Vamos lá, vamos lá. Suavemente falando. E aí, rapaziada. Como é que vocês estão? Na paz? Ó, o GPS tá falando que cheguei, hein? Argentino? Tamo junto. É tamo junto, que é a Argentina? É nóis, mineireis. E aí, rapaziada? É nóis. Fazná, vi. Você é doido. Muito carro, galera. E hoje é só sábado, filho. Imagina amanhã isso aqui. Só guiamos pra pôr a BMW dentro do negócio, né? Só pra guardar o carro no rolê. Muito top. E aí, pessoal? E aí, pessoal? Ó. Não sabe se filma do lado, se filma do outro. É difícil, hein? Caraca, mano. Tá bugou o rolê já. Olha aí. Tá vendo os baixos... Baixo do litoral ali, ó. Da hora. Galerinha bacana ali. Ó, mano. Esse rolê é monstro. Nossa. Nossa. Eles acham bom, então? Não tem nada. Tem que concordar com eles em tudo, hein? Não entende? Pior. Dá pra entender nada. E é isso aí, turma. Rolêzão pesado. Muito carro top. Mas a gente vai vir entrevistando tudo isso pra vocês. Olha aí. E até agora tem gente estacionando, manobrando, ajeitando stand, ajeitando tudo, né? A gente tava dando um grauzinho ali também. Um grau de bomba, porque a gente lavou, mas saiu, sujou. E é isso. Ó quem tá na área. E aí? Como é que você tá? Ó quem tá na área, representando, hein? Tem até que trocar o adesivo dele, ó. Lá de Paraguai, Rodrigo. O cara nota mil. Sempre encostando nos rolês. E é isso, família? Ush. A Samy. Os caras do Paraguai tá... Esses caras do Paraguai tá ignorante, hein, mano? Que trem? Nossa senhora. Demorou, filho. Nós tá doidos pra dormir. Pois é, Diário. Ó o Getão. Vambora, rapaziada. Descansar. 20, sei lá, mais de 30 horas acordado, né, filho? Tá mais de um dia acordado, Diário. Não, mais de 24 horas, né? É, direto. Ai, ai, cansado, mas... Top demais o rolê. Acaba que... Aí, como o rolê é muito top, a gente meio que engana a nossa própria mente. E acha que ele tá cansado, mas por dentro, tá moído. Mas, é isso que a gente tá aqui pra trazer conteúdo pra vocês. Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e aguarde o próximo vídeo, hein? Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí